O setor automotivo liderou as chamadas de recall no ano passado quando um produto precisa ser trocado ou consertado pelo fornecedor. Dos 139 chamamentos registrados na Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, 87% foram de carros e motos. Nesta concessionária, ocorrem de 15 a 25 recalls por dia. Existe até uma equipe responsável por se comunicar com os clientes. Muitos clientes já sabem, ouvem nas rádios, nas TVs, quando lançam e ligam para a gente. Então, assim, já é algo a mais do nosso trabalho. Mas o foco mesmo é entrar em contato e buscar esses clientes e lembrá-los da importância e da segurança. Porque muitos nem sabem e muitos não se preocupam em relação a isso. A Aurélio tem um modelo de veículo que está entre os 500 mil que passaram por recall no ano passado. Ele recebeu uma carta da concessionária chamando para o procedimento. O item trocado foi uma peça que aciona o airbag do lado do passageiro. Foi feita a troca, não teve nenhum custo. Isso vale se orientar que a empresa não gerou nenhum custo. E que a peça veio nova. Então, isso para mim foi muito importante. Repito, por causa da segurança da minha família. 2017 foi o ano recorde de recalls no país, com uma chamada mais do que em 2016. As 139 chamadas do ano passado incluíram mais de 2 milhões e meio de produtos. Além de carros e motos, os recalls de 2017 envolveram produtos de vários setores. Alimentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eletrônicos, esporte e lazer, peças e componentes mecânicos, produtos infantis e saúde. A pena para o fornecedor que não trocar ou consertar o produto é de 6 meses a 2 anos de prisão. Além de multa que pode chegar a 9 milhões e meio de reais. Os fornecedores são obrigados a consertarem o produto. Na eventualidade de não ter peça para conserto, eles são obrigados a trocarem o produto. Ou seja, esse produto não pode continuar no mercado, circulando na sociedade. A partir do momento que o fornecedor se nega a fazer essa substituição, como eu disse, ele é responsável por qualquer tipo de acidente que vier a ser visto na sociedade, podendo responder criminalmente por esses acidentes.